Veja só Sei que palavras não consertam nada mais Eu acho que é melhor A gente conversar Afinal Nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Seguindo de dizer o que acontece com você e te vejo Chego em casa, não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só nas lembranças de amor Eu já sofri demais Eu já sofri demais Nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais As mãos de você Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com você e te vejo Chego em casa, não te vejo Chego em casa, não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a 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 Pouca, pouca, solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor não passam Minha alegria passou